No Exército, nós temos os generais de brigada, os generais de divisão e os generais de Exército. E, lógico, existem diversas funções que esses oficiais podem desempenhar, mas, de modo geral, no Exército Brasileiro, o que faz um general de brigada, um general de divisão e um general de Exército? É tudo proporcional ao efetivo, Tiago. Um tenente, normalmente, ele tem envolvimento para comandar um pelotão, que tem 33 militares. Depois, quando ele é promovido a capitão, ele tem todos os atributos para comandar uma companhia, que reúne três pelotões, mas um de apoio, o que daria aí em torno de 120, 130, conforme o local pessoas. Depois, esse capitão, ele faz um curso e vai a major. Aí, ele fica habilitado a executar funções do Estado-Maior. Ele já vai estar trabalhando no nível do batalhão, que reúne quatro companhias. Então, vai ter 600, 700, 800 militares. Então, o major e o tenente-coronel vão estar assessorando o comandante do batalhão. Quando ele é promovido a tenente-coronel, ele recebe o comando desse batalhão, que tem em torno de 700 pessoas. Posteriormente, quando ele é promovido a general de brigada, uma brigada vai ter três batalhões operacionais, mais uma unidade de artilharia, mais uma unidade de logística e mais subunidades de apoio. Então, ele vai estar num envolvimento de aproximadamente 3, 4 mil pessoas, que é o que prevê para uma brigada. Depende do tipo de brigada, altera um pouco essa quantidade. Depois, ele é promovido a general de divisão. Ele vai comandar uma região militar ou uma divisão. A divisão de exército, normalmente, enquadra duas brigadas. Então, ele tem o general de divisão, que vai comandar dois generais de brigada com a sua respectiva tropa. E o estado maior, ou seja, a diretoria dessa divisão de exército. Posteriormente, ele é promovido ao general quatro estrelas. Então, ele vai comandar um comando militar de área. Nós temos aí o comando militar do sul, comando militar da Amazônia, comando militar do Nordeste, comando militar do Norte. E esse envolvimento gerencia uma área. Ou, como general também de exército, ele pode comandar um segmento, gerenciar uma área dentro do exército. Então, nós temos o departamento de pessoal. Também tem a função de um oficial quatro estrelas. O departamento logístico, que cuida toda a logística, também tem um oficial quatro estrelas. Então, o exército tem em torno de 14 oficiais generais de exército. Um para cada comando militar de área, e um para essas funções específicas que são programadas. Um para cada comando militar de área.